E estamos de volta com o nosso programa da comunidade e você que tem do outro lado presta atenção na promoção de janeiro Sazon. Promoção de férias para sua mãe? Neste mês Sazon vai dar um descanso para sua mamãe e premiá-la com o super micro-ondas. E para concorrer é fácil, basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com o Sazon. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um belíssimo micro-ondas. E tem mais, toda semana a gente vai premiar com uma cesta com itens Agenomoto para você dar aquela caprichada no seu prato. Então já sabe, fim do mês de janeiro um micro-ondas e toda semana uma cesta com itens Agenomoto e os 11 sabores do tempero Sazon. Já viu aí hein? Sazon pode variar, pode repetir. São 11 horas e 20 minutos, você que tem do outro lado sabe que pode variar e pode repetir. Aí você está preparando a comida, né? São 11, 19, está botando mais água no feijão, já usou tempero Sazon no teu feijão. E aí de repente você está lá com toda a família e tudo, está todo mundo de férias em casa e sente aquele cheiro ruim. Cheiro, né? Desgoto. Um cheiro que atrapalha tudo, que aferreia o juízo. E principalmente um cheiro que não dá nem para almoçar com tranquilidade. Sabe por que está esse cheiro todo aí na tua casa? O que é o bueiro que está entupido? O bueiro que está entupido, está voltando o cheiro, está subindo água. O esgoto que é para ser drenado e para ir para os procedimentos de tratamento de esgoto não vai para tratamento nenhum. Fica lá voltando, regurgitando na tua rua e trazendo aquele cheiro, aquele mau cheiro e aquela dor de cabeça. Com a saúde de todo mundo e com a meninada que ainda insiste em ir para a rua quando está chovendo e ainda põe o pé no meio daquela água estragada e podre do bueiro. É denúncia da comunidade, é destaque que a gente coloca agora na tela. Denúncia, denúncia de falta de infraestrutura e de bueiro entupido na tela para você. Quem passa pela rua Matupiri precisa prender a respiração por causa do mau cheiro que os bueiros entupidos trazem. Quando chove, que nem um dia chuvoso, que nem hoje, isso aqui fica tudo alagado a rua aqui. Alaga, não tem para onde a água escoar mais porque o bueiro está fechado. Seu Osiel Reis é carpinteiro, mas devido à crise começou a vender peixe em frente à casa dele. Mas as vendas não estão boas porque a falta de infraestrutura na rua dificulta o acesso de quem vem comprar no local. Eu trabalho com peixe aqui e a situação fica meio ruim de a gente trabalhar. O que eles fizeram aí não fizeram meio fio que era para fazer, que disseram que eu ia fazer meio fio, né? Não fizeram meio fio. Essa areia aí, quando ela vem, a gente é a que puxa com enxada, que é para ela sair do meio da rua. E o varro aqui também, que é para limpar, porque eu trabalho aí, eu não posso trabalhar com esse monte de areia. A rua Matupiri também dá acesso a outros bairros da zona norte da cidade. Por aqui passam três linhas de ônibus. Dona Nilce tem 75 anos. Ela mora por aqui há mais de 10 anos e contou que já caiu ao tentar pegar a condução, por causa da lama acumulada. Quando eu vou receber meu dinheiro é uma luta. Vai descer aqui e quando eu vou no médico é assim. Segundo os moradores, foram colocadas tubulações de esgoto, o que teria solucionado uma parte do problema. Mas a obra ficou pela metade. Além disso, faltam calçadas, o mato está alto e a lama acumulada tem preocupado os pais, por causa das crianças. A minha filha já pegou aquela doença que está dando, né, do carapanã. E os filhos dela, e é bem aí esse bueiro, né, esse negócio aí. E lá tem filho pequeno e é muita criança aqui. Gostaria que eles viessem aqui, né, o pessoal da autoridade aí que faz aí a... Que ajeita aqui os bueiros aqui, que viessem aqui com a gente aqui, para ajeitar aqui para a gente, porque está muito feio aqui. Eu gostaria de pedir para eles, né, para que eles tivessem assim um tempo para vir aqui, para ajeitar isso aqui para a gente, para a gente ficar melhor, né. Ter uma moradia mais digna. Olha só, sabe o que me causa mais tristeza quando é feito um serviço público e a gente vê um resultado assim? A minha tristeza maior é porque foi feito um serviço, né. E a gente sempre diz aqui que a gente mostra quando o serviço está sendo feito, porque no jornalismo, no programa da comunidade, a gente sempre mostra os dois lados. A gente não tem que tender para nenhum dos lados. Mas nós também precisamos levar a voz da população às autoridades. E é isso que a gente faz aqui todos os dias. O programa da comunidade não resolve problema para ninguém, não. A gente briga com quem tem que resolver para que resolva o problema o mais rápido possível. E quando a gente fala da situação da rua Matupiri aqui, dessa via que a gente está mostrando para você, a gente vê uma rua que foi asfaltada, uma rua que tem dinheiro público ali empregado, mas uma rua inacabada. E quando um serviço é inacabado, vem a água da chuva e destrói o serviço que foi feito. E praticamente joga o dinheiro fora. É uma realidade de todo mundo. Uma realidade de todas. Todo mundo que faz uma obra em casa sabe que se não terminar a obra, vai quebrar de novo a obra. Vai trazer prejuízo para a obra. Ou o tempo vai trazer o prejuízo, ou a água da chuva vai trazer o prejuízo. E quando a gente fala de bueiro, a preocupação tem que ser redobrada por dois motivos. Bueiro é um perigo. O bueiro é um perigo. Se o bueiro estiver cheio, não estiver escoando a água que cai da chuva e chove torrencialmente na cidade. Quando chove não é garoa, não como é em São Paulo. Em São Paulo todo mundo diz, ah, chove uma garoazinha. Aqui em Manaus, quando chove, a gente sabe que a chuva castiga. A chuva maltrata. Vai cair uma quantidade enorme de água do céu, vai encher o bueiro e aí vem o primeiro perigo. Uma criança cair e ser levada pelo bueiro. Ah, Márcia, mas esse bueiro aí está entupido. Aí vem o segundo perigo, que é quando a água enche, o bueiro enche, a rua alaga. E para onde é que vai essa água toda? Para onde é que vai a água toda? Você que está aí do outro lado acompanhando aqui comigo. Para onde é que vai a água que cai do céu torrencialmente, porque não é pouca água. Tanto que a gente sabe que tem aquelas fotos lá. Calma aí, gente, se afogando, né? Calma aí que a chuva já vai passar. São Pedro, pelo amor de Deus, diminui a água, diminui um pouco dessa água aí, porque não está mais aguentando aqui. Vai para dentro das casas das pessoas. E aí aquele imóvel que foi comprado com todo sacrifício, o guarda-roupa, o rack da sala, a mesa, os sapatos que estão ali no meio da casa, molha tudo e estraga tudo. Está aí o segundo prejuízo de um bueiro entupido. O primeiro prejuízo que a gente torce para nunca acontecer, que é prejuízo de risco de morte. A pessoa corre o risco de morrer, como nós já trouxemos aqui várias vezes, crianças que foram sugadas pelo bueiro e foram parar lá no Igarapé do Mindu. Nós trouxemos casos assim. E aí a gente fica torcendo para o segundo caso. Qualquer um dos casos aqui é ruim, mas dos males o menor é melhor alagar uma casa. É melhor alagar uma casa a morrer alguém no bueiro. Não é não? É melhor. Mas o ideal é que não alague casa nenhuma. Porque não é justo você passar a vida inteira comprando bens, comprando imóveis, comprando móveis para dentro da sua casa, parcelado em 12 vezes. É o ano inteiro pagando guarda-roupa. E aí na primeira água acaba com o guarda-roupa todo. Se não fizer o trabalho do início ao fim e não entregar a obra completa, com o meio fio, com o bueiro tampado, vai quebrar de novo a rua. Vai esburacar a rua de novo. E aí o trabalho que foi feito pelo Distrito de Obras para poder fechar buraco de denúncia que já veio dos moradores, vai de novo ter que fechar outro buraco. Então se tem a manilha, foi feito o trabalho de esgoto, foi feita a drenagem, fechou com o asfalto, termina o serviço e faz o meio fio, organiza o bueiro, coloca uma tampa, coloca um gradil, que aí a população tem que fazer também a sua parte e não jogar lixo na rua. Mas os bueiros que estão entupidos e que você está acompanhando aí na tela da sua TV, é entupido de terra, barro que é remanescente da obra inacabada. Infelizmente. A gente está vendo que toda essa terra do canto aí, da lateral da casa, da frente da casa, que era para ter sido jogada massa ali asfáltica, feito o bueiro e arrumado direito à calçada, não foi feito. E aí vai pegando, vai levando terra, vai levando a terra e olha aí o bueiro como é que está. Não dá, gente. Se a rua não for feita do início ao fim, vai jogar dinheiro fora. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e eles disseram que a situação da via Matupiri já custa no cronograma de atendimento da Seminf. E vai ser retomado os trabalhos no próximo dia 20 deste mês, 20 agora de janeiro. As equipes precisam suspender, precisaram suspender as ações do bairro devido às inúmeras ocorrências, ocasionadas devido às fortes chuvas e constantes ocorrências registradas nas últimas semanas. Ok. Ok. Tiveram que suspender o trabalho porque não dá para realmente trabalhar com massa asfáltica, com cimento, com tudo isso, sem, com chuva caindo, porque vai acabar com tudo e vai trazer um prejuízo danado para todo mundo. Mas vamos lá. Que dia é hoje, diretor? Hoje é dia 16. 16. É dia 20 e a promessa de que vai voltar a máquina para lá. Aí eu peço para o Nixon, peço para a senhora aí, é Rickson, não é o nome do pastor? Peço para a senhora aí que tem o maior trabalho quando vai pegar o dinheirinho dela lá na caixa, né? Quando vai sair a aposentadoria dela lá, tem o maior trabalho para ir lá pegar. Peço para que eles entrem em contato conosco. Entrem em contato com o programa da comunidade do dia 20, que a gente quer saber se realmente as obras voltaram a ser feitas lá na rua Matupirim. Porque não dá para a gente ver isso aí. É o que eu sempre digo. Não me interessa se a minha rua está bem asfaltada. Não me interessa se a rua do Ivan está bem asfaltada. Se a rua do Rui Mendes está bem asfaltada. Não me interessa. O que eu quero, o que a gente quer, o que todos nós queremos é que todas as ruas da cidade estejam bem asfaltadas. Que toda a cidade tenha dignidade, traga dignidade para todo mundo que mora na nossa cidade. Então, é zona norte, é zona leste, é zona sul, é zona centro-sul. Todo mundo tem que estar com a rua organizada. Porque assim como eu pago os meus impostos, essas pessoas aqui do Santo Itelvina também pagam seus impostos. Então, elas têm que ter o serviço prestado e prestado direito. Vamos aguardar. A Semif já disse para a gente que vai mandar o trabalho para lá, vai mandar as máquinas para lá. E é o que a gente espera, que as máquinas trabalhem e que termine essa rua toda com asfalto, com calçada, bueiro com tampa e gradil para evitar de passar sujeira. São 11 horas e 30 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de participar conosco aqui pelo 3307-3951 e 3307-3952. Está na hora da gente falar de saúde. Você que está aí do outro lado, está na hora do Saúde Nota 10. Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Olha só, gente. O Aedes aegypti que transmite dengue, febre chikungunya e zika vírus, também pode transmitir outros 11 tipos de vírus. E pouca gente sabe disso. Já são 14 doenças que o Aedes aegypti, aquele mosquitinho que nasce ali da água empoçada, pode ocasionar nas pessoas. Agora, como evitar as doenças? É muito fácil e começa dentro de casa. A gente acabou de mostrar para você aí a reportagem lá da denúncia do Santa Etelvina, onde a senhora lá disse, minha filha já até pegou a doença, meus netos já até pegaram a doença do carapanã. A doença do carapanã que ela está se referindo é a doença do Aedes aegypti, que antigamente foi-se o tempo, era mosquito da dengue. Hoje não é mais. É mosquito da dengue, do zika vírus e do chikungunya. Vamos ver a reportagem? Você que tem do outro lado, são 11 horas e 31 minutos. Eu quero saber quais são esses outros 11 vírus que o Aedes aegypti pode transmitir para as pessoas. Solta para mim. O trabalho dos agentes de endemias é assim, de porta em porta. Eles vasculham os quintais e eliminam os possíveis criadouros do Aedes. Aqui nesta rua do Alvorada, na zona centro-oeste, os moradores estão em alerta. A maior preocupação da dona Rosália é com os vizinhos. Isso é que revolta a gente, né? Porque a gente faz a parte da gente, mas vem outro de lá e não faz. E aí complica, né? O vizinho no carro. A última pessoa que pegou dengue aqui foi a filha dela. Senti dor de cabeça, febre, não podia levantar, ficava tonta. Em algumas casas, os agentes têm dificuldade para fazer a inspeção. Mas é importante que a população saiba que é um profissional preparado, habilitado, para orientar e até eliminar os criadouros. Qualquer água parada representa perigo. E se duvidar, até maior do que você imagina. Olha só. Este aqui é um encetário do Aedes aegypti no IMPA, onde os pesquisadores estudam tudo sobre a vida do mosquito. Aqui o ciclo de vida dele, dos ovos, as quatro fases das larvas e a pulpa. Já aqui na gaiola, o Aedes na fase adulta. O que muitos sabem é que o mosquito é transmissor da febre chikungunya, da dengue e do zika vírus. Já o que poucos têm consciência é de que este mesmo mosquito também é transmissor de pelo menos outros 11 vírus. Quando nós tomamos os casos que ocorrem no mundo todo, o quantitativo resulta 14 vírus transmitidos por esse mosquito. E por isso que ele está intensivamente estudado, para que se possa conhecer todo o processo adaptativo. O Aedes leva de 7 a 10 dias para se reproduzir. E uma fêmea pode colocar de 80 a 120 ovos. Pouco em cada local, para proliferar ainda mais. Então ela não põe todos os ovos em um único local. Ela vai distribuindo em vários recipientes. Então a probabilidade do desenvolvimento é maior. Então com isso ela efetiva a sua reprodução. O Aedes aegypti surgiu na África. Ele é do tipo que habita a área urbana. O mosquito vive em média 30 dias, o suficiente para fazer um estrago. Por isso é tão importante verificar os locais vulneráveis. O quintal é um ambiente favorável para o mosquito. Que é onde o cidadão, a pessoa, esquece daquele objeto que pode acumular água. E é um criador potencial para o mosquito. Desde 2015, mais de 6 mil casos de zika vírus foram notificados aqui em Manaus. Mais de 4 mil acabaram confirmados. Entre eles, 5 de microcefalia. A chikungunha também preocupa. No ano passado foram mais de mil casos no estado. Os números da dengue no ano passado chegaram a mais de 8 mil notificações. Mas só pouco mais de 800 confirmados. Entre as formas de prevenção das doenças estão eliminar a água parada, manter os reservatórios fechados e o uso do inseticida. O mais importante mesmo é que cada pessoa faça a sua parte. E qual é a parte, fazer a vistoria na casa, verificar o que é que está emborcado, o que está virado para cima e que pode compor o recipiente. Aqueles ovos que estão ali ao redor, ali, onde o Fred quando disse assim, a fêmea dura até 30 dias de vida, aqueles ovos ficam ali latentes 30 dias também. Então, você esvaziou, não limpou o recipiente, quando encher de novo de água, aqueles ovos vão de novo proliferar e vão virar larvas. Então, como é que a gente ganha essa batalha contra o Aedes aegypti? Lavando os recipientes, emborcando o que pode acumular água. Está chovendo agora aqui na cidade. E se tiver alguma piche de garrafa, tampinha de garrafa pet, pode desencadear o Aedes aegypti. Então, vamos cuidar da nossa saúde. Um mosquito não pode vencer toda uma população. Vamos lá. 11 horas e 35 minutos, você que está aí do outro lado, acompanhou mais uma vez aqui o nosso quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E tem mais dicas aqui no nosso programa da comunidade. Dica para você que está aí do outro lado, sabe que o programa todo é assim. Muita informação, diversão e dica. Vem cá comigo, vem. Olha só, gente. Janeiro está aí. 2017, novos planos, novas programações e muito emagrecimento. Dê adeus à gordura localizada com o Imecap Redutor de medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usa o Imecap Redutor. Gente, eu estava super insatisfeita com os pneuzinhos que apareceram, barriguinha saliente. Até meu namorado já tinha me dado um toque. Aí eu vi na televisão sobre o Imecap Redutor. Resolvi experimentar. Tomei as cápsulas, passei o creme e depois de algumas semanas comecei realmente a perceber o resultado. Agora eu estou super satisfeita com o meu corpo e meu namorado também. Viu só? Imecap Redutor de medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de medidas age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes. E não importa se é verão ou não para reduzir uma barriguinha ou aquele pneuzinho. Use você também Imecap Redutor de medidas. Imecap Redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exige Imecap Redutor de medidas. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 11 horas e 37 minutos. A gente começou hoje o programa da comunidade falando sobre a paralisação de 100% dos coletivos, dos ônibus da cidade. Toda a frota de carros que transportam pessoas e que fazem parte das linhas do transporte público estão na garagem. Você está acompanhando agora imagens ao vivo, ao vivo do centro da capital, do centro da cidade. Você está vendo aí que parece que é um dia de feriado, parece que é um domingo. Só está transitando na rua quem tem seu carro particular. Porque quem não tem, ficou em casa. São imagens que você acompanha ao vivo nesse momento. E a gente vai para o intervalo e volta já já com outras informações sobre esse dia, que pelo menos 800 mil usuários ficaram no prejuízo porque não tinha ônibus para sair de casa. É já já, depois do intervalo.